Distância galera, Sergipe, Recife 558, Maceió 333 km, Aracaju 73, passar aquela coisa de maruinha ali, que ali é brabo pessoal, ali é brabo, olha o outro pet aí, ali é brabo galera ali é feio, é feio, teve um que comentou que disse que retomou as obras, vamos ver pra ver, eu só acredito vendo pra crer galera, eu sou igual a Tomé ultimamente nessas bagatelas dessas lorotas aí, só vendo pra crer Então, vamos lá. Paulista Pernambuco, galera Tá longe ainda, hein Tá longe ainda, galera Tchau, tchau 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 Meu filho, você quer olhar alguma coisa Encosta ali e sai a pé aí Beirando aí, você olha o que você quiser aí Você faz um turismo aí Beirando a BR Olha o seu Z do lado direito, pessoal Isso é um perigo, hein Isso aí é um perigo, galera Tem que tomar cuidado, que ele passa em cima Isso é um porno Isso é um perigo, né? Isso é um perigo, né? Na época da eleição, parece gente trabalhando de tudo quanto é lado, né? Tá enroçando capim e carpim até asfalto, pessoal Até no asfalto eles tão dando enxadada Na época da eleição É igual a tiririca, galera Tá pra todo canto Passou a eleição Só Jesus na causa Está dando enxadada até no asfalto, pessoal Nossa, você é corintiano Ô, corintiano Pelo menos a camisa é, né? Pelo menos a camisa é Pelo menos a camisa é Pelo menos a camisa é Voltou a funcionar o radar, pessoal Quarenta por hora aí Quarenta por hora o radar Pra passar uma pessoa no dia aí Ainda quando a pessoa tá na faixa IP10 Ninguém não para também Quem não respeita o pedestre? Infelizmente, galera Não são todos, mas Muitos não respeitam o pedestre Olha o pedestre aí do lado direito, pessoal Tadinho Outra fêmea Não precisa nem falar que tá abandonado o bichinho, né? De ação, pessoal E aí 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 Vamos lá. 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 Aí é o esquema, galera. Aí é o esquema. 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 Tchau, tchau. Tchau. Fumaça aí do lado direito aí, pessoal. Aí, ó. Tchau. 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 Você vê que é muito melhor, pessoal, a massa asfáltica do que o... Do que aquele concreto velho, pessoal. A manutenção que eles fazem no concreto que é uma tristeza, na verdade, né? Tchau. 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 a divisa a divisa a divisa um abraço aí galera que Deus abençoe qualquer resumo novidade parece por aí emendinho de tampa buraco aí galera aqui ó o resumo tá por aí galera dia 1º de outubro 126 galera Taporanga d'água distância limite de município Taporanga d'água e aí chão e aí e aí E tem aquela obra também, pessoal, ali em Aracaju. Vamos ver como que tá aquele ali, pessoal. Aquela ali é outra tristeza. O horário de pico, aquele ali, é horrível, pessoal. Ainda bem que eu já vou ter passado ali. 125 km. Porque, resumo, parece aí na área, pessoal. Um abraço. Lagarto salgado, pessoal. Olha aí, ó. Além de ser um lagarto, ainda tá salgado ainda. Lagarto, né? Lagarto, né? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL